Rapaz, para falar a verdade, quando eu comecei a ser secretário, eu sempre tenho um sonho de algumas coisas. Quando a gente era criança, por a gente ser de origem bem humilde, a gente tinha pouco acesso a ter uns brinquedos. A gente viu os coleguinhas da gente com uns brinquedos bons, brinquedinhos, e a gente não tinha nada para brincar. Ela disse que quando Deus me honrar, eu vou fazer um negócio aí, pegar uns brinquedos, sair no meio, se vestir de palhaço e dar as crianças. E já, acho que há três anos a gente já faz isso já. A gente pega um se vestir de palhaço com uma turma aí, bota uns brinquedos dentro do carro, pipoca e sai na zona rural dando ao povo. Porque isso é um negócio meu mesmo. Eu disse que quando eu tiver um pouco mais de condição, eu vou pegar, encher o carro de brinquedos e sair no meio do mundo dando. Porque quando eu era mais criança, eu via os meninos brincando, mas os pais da gente não tinham condição de comprar um brinquedo para a gente. Eu disse que Deus me honrou, então, enquanto ele continuar me honrando, eu também estou fazendo as minhas patas das ações.